Nesta videoaula, você aprenderá técnicas muito simples de programação, utilizadas diretamente nos relatórios, que proporcionam resultados maravilhosos e que irão lhe surpreender. O relatório mais simples e empregado é dividido em três seções. A seção do cabeçalho, a seção detalhe dinâmica e a seção do rodapé. A seção detalhe é dinâmica porque ela é preenchida de forma automática pelo Axis, à medida que os registros originários de uma tabela ou consulta chegam em fileira. O Axis preenche a seção detalhe da seguinte forma. Chega o primeiro registro. A seção detalhe é automaticamente expandida para receber o segundo registro. O Axis libera a entrada do segundo registro. Novamente, a seção detalhe é expandida para receber o terceiro e último registro. O Axis libera a entrada do terceiro registro. Bom, ficou claro para você que os registros chegam em fileira e que a seção detalhe é, então, montada registro por registro. O Axis nos permite criar a área de programação para cada uma das seções. Vamos estudar primeiro como funciona a área de programação da seção detalhe. A área de programação da seção detalhe, além de alterar os valores do registro da seção detalhe, pode também alterar os valores dos campos da seção do rodapé e da seção do cabeçalho. Como exemplo, temos três registros chegando ao relatório referente a frutas. Cada registro fruta traz o valor unitário de venda e a quantidade vendida. Quero que o relatório apresente o valor faturado de cada fruta e quero também que os nomes das frutas tenham cores correspondentes. O Axis entrega a seção detalhe, o primeiro registro correspondente à fruta abacate. Assim que o registro é entregue, o Axis vai até a área de programação e diz Olha, acabei de entregar o registro abacate. O que você deseja fazer com o registro abacate? Aí eu digo para o Axis, multiplique o valor unitário pela quantidade vendida e apresente o resultado no campo faturado. Então, 1 vezes 20, 20. Apresentei 20 com o campo faturado. Pinte o nome abacate de verde. Como eu lhe disse, posso também alterar os valores da seção rodapé. Então, eu digo para o Axis, armazene o valor faturado do registro abacate no campo total faturado do rodapé. E armazene no campo lucro o valor de 30% do total faturado. Que dão 6 reais. Depois das tarefas concluídas, o Axis irá expandir a seção detalhe e trará o segundo registro correspondente à fruta banana. expandindo a seção detalhe, liberando o registro banana. Novamente, o Axis vai até a área de programação e diz, Acabei de entregar o registro banana. O que você deseja fazer com o registro banana? Aí eu digo para o Axis, multiplique o valor unitário pela quantidade vendida e apresente o resultado no campo faturado. Pinte o nome banana de amarelo. Acrescente o valor faturado do registro banana no campo total faturado do rodapé. e armazene no campo lucro o valor de 30% do total faturado. R$ 15,00. Depois das tarefas concluídas, o Axis irá expandir a seção detalhe e trará o terceiro registro correspondente à fruta tomate. O Axis vai até a área de programação e diz, Acabei de entregar o registro tomate. O que você deseja fazer com o registro tomate? Aí eu digo para o Axis, multiplique o valor unitário pela quantidade vendida e apresente o resultado no campo faturado. Pinte o nome tomate de vermelho. Acrescente o valor faturado do registro tomate. No campo total faturado do rodapé. E armazene no campo lucro o valor de 30% do total faturado. Então, ficou fácil para você entender como funciona a montagem de um relatório interagindo com a programação. Garanto que na prática vai continuar fácil e você será capaz de realizar montagens maravilhosas, mesmo que você tenha pouca prática com programação. Agora, lhe apresentarei outra técnica de preenchimento do rodapé usando a área de programação do rodapé. Vou limpar os valores do rodapé e acrescentar, então, a área de programação do rodapé. Agora, preste atenção. O Axis, quando completa a montagem da sessão detalhe, se dirige à área de programação da sessão rodapé e diz Vou concluir o relatório. Deseja realizar alterações na sessão rodapé? E, neste momento, podemos realizar as alterações no rodapé. Vamos acrescentar ao projeto uma variável que irá armazenar o valor total faturado. A utilização de variáveis é muito empregada na programação de relatórios. O valor desta variável será utilizado pela área de programação da sessão do rodapé. Vamos retornar à sequência inicial de montagem. O Axis avisa para a área de programação da sessão detalhe que está com o registro abacate. Manda o Axis armazenar na variável o valor faturado do abacate. Terminando de executar a tarefa, o Axis se posiciona no registro banana e avisa a área de programação que está com o registro banana. Manda o Axis acrescentar na variável o valor faturado da banana. O Axis avisa para a área de programação que está com o registro tomate. Manda o Axis acrescentar na variável o valor faturado do tomate. Agora, o Axis sabe que completou a sessão detalhe e vai até a área de programação da sessão rodapé e diz Deseja realizar alterações na sessão do rodapé? Sim. Armazenar no campo total faturado que se encontra na variável TF e armazenar no campo lucro o valor de 30% do total faturado. Há outros recursos de programação muito interessantes. Um deles é a de podermos rejeitar a impressão de registros. Por exemplo, eu poderia solicitar ao Axis para não imprimir o registro tomate. Outro recurso é a de solicitar o recuo do layout que costumamos utilizar em conjunto com o de rejeitar a impressão. Novamente, para você fixar o Axis traz o registro banana para a sessão detalhe e avisa para a área de programação Estou com o registro banana O que você deseja fazer? Eu digo, não imprima o registro banana Como fica com espaço eu tenho que dar a segunda ordem e recuo o layout da sessão deixa eu ver A Quietos Obrigado. Agora que o mecanismo está bem assimilado, você verá, na prática, como fica fácil o uso da programação. Agora vamos praticar. Agora, temos aqui a tabela exemplo das frutas, com seus respectivos valores unitários e de quantidade vendidas. Temos o relatório pré-montado. Esta é a seção cabeçalho do relatório, a seção detalhe com os respectivos campos da tabela frutas e a seção rodapé do relatório com os campos total faturado e lucro. Na seção detalhe, temos o campo não acoplado, que irá receber o valor faturado. O nome deste campo é TX faturado. Vou exibir o relatório. A nossa programação será, então, pintar o campo frutas, calcular o valor faturado e apresentar o resultado no campo TX faturado. E, por fim, preencher e calcular os campos do rodapé, total faturado e lucro. Vamos entrar na estrutura do relatório. Daremos dois cliques na seção detalhe para criarmos o evento ao imprimir, que será a nossa área de programação da seção detalhe. Nossa primeira programação será trocar a cor do campo fruta. Troca da cor do campo fruta. Eu vou utilizar aqui o select case. Select case, campo fruta. Vamos lá. Caso o nome seja abacate. Caso o nome seja banana. Caso o nome seja tomate. E caso não seja nenhum dos nomes acima. Fim do select. Então, eu digo aqui, caso seja abacate, altere a cor do campo fruta para verde. V, B, B, Green. Copiar e colar para ficar mais rápido. Então, caso seja banano, alterar a cor do campo fruta para amarelo. Yellow. Caso seja tomate, altere a cor da fruta para vermelho. Caso não seja nenhuma das frutas acima, altere a cor do campo fruta para preta. Agora, vamos marcar pontos de interrupção para podermos analisar, passo a passo, o que o Axis estará fazendo. Vamos rodar o relatório. O Axis acaba de entregar o registro abacate à seção detalhe. E passa aqui pela área de programação e diz, olha, estou no registro abacate. O que você quer fazer? Quero que pinte de verde. Observe que ao término do procedimento, o Axis abandona a área de programação e pega o próximo registro para entregá-lo à seção detalhe. Veja que o Axis acabou de entregar o registro banana à seção detalhe e retornou aqui na área de programação para lhe dizer, estou com o registro banana, o que você quer fazer? Quero que pinte de amarelo. Ao término deste procedimento, o Axis abandona a área de programação e vai pegar o próximo registro e entregá-lo à seção detalhe. Observe que o Axis acabou de entregar o registro tomate à seção detalhe e voltou à área de programação dizendo, estou no registro tomate. O que você quer fazer? Quero que pinte de vermelho. Não havendo mais registro, o Axis encerra a montagem e exibe o relatório. Está aí a nossa modificação em tempo de execução. O próximo passo da nossa programação será calcular o valor faturado de cada fruta e exibí-lo no campo TX faturado. Vamos retornar à nossa área de programação da seção detalhe. Vamos botar aqui faturamento. Veja como é simples. O campo TX faturado recebe o valor do campo unitário multiplicado pelo campo quantidade. Vamos conferir o Axis passando aqui pela seção detalhe registro por registro. Rodando o relatório no modo impressão. O Axis diz, estou no registro abacate. O que você quer fazer? Eu digo, multiplique o campo unitário pelo campo quantidade do registro abacate e passe para o campo TX faturado. O Axis sai da área de programação e vai buscar o próximo registro. O Axis diz, agora estou no registro abacate. O Axis sai da área de programação e vai buscar o próximo registro. O Axis diz, agora estou no registro tomate, o que você quer fazer? Eu digo, multiplique o campo unitário pelo campo quantidade do registro tomate e passe para o campo TX faturado. Não havendo mais registro, o Axis encerra a montagem e exibe o relatório. Veja aí os nossos valores do campo faturado. Vamos retornar à área de programação da sessão detalhe para montar a próxima programação, que será a de preencher os campos do rodapé. Então, logo abaixo aqui do cálculo do faturamento, vamos inserir a programação para o cálculo dos campos do rodapé. Então, total faturado e lucro no rodapé. O campo TX total faturado recebe o valor acumulado do próprio campo TX total faturado somado ao campo TX faturado da sessão detalhe atual. Esse valor aqui. O valor do campo TX total faturado no primeiro momento será nulo, e na soma não podemos trabalhar com nulo. Então, usamos a função NZ para transformar o valor nulo em zero. Agora sim. O campo TX lucro vai receber o valor correspondente a 30% do valor do campo TX total faturado. Novamente, vamos acompanhar registro por registro. Salvar as modificações. Vamos rodar o relatório. O Axis diz, estou no registro abacate. O que você quer fazer? Respondo. Some ao campo TX total faturado o valor faturado do abacate. E calcule o lucro obtido. Em seguida, o Axis diz, estou no registro banana. O que você quer fazer? Digo, some ao campo TXT total faturado, o valor faturado do registro banana, e calcule o lucro obtido. Prosseguindo, o Axis diz, estou no registro tomate. O que você quer fazer? Peço para que some ao campo TXT total faturado o valor faturado do registro tomate. E calcule o lucro obtido. Não havendo mais registro, o Axis encerra a montagem de programação e exibe o relatório. Vamos pôr em prática agora o método do uso de variável. Vamos criar a área de programação da sessão rodapé. Dois cliques rápidos na sessão do rodapé. Escolhemos o evento ao imprimir da sessão. Aqui está a área de programação da sessão rodapé. Eliminamos a programação que foi criada para alimentar diretamente os campos do rodapé e faremos a substituição por outra programação que alimente a variável com o total do faturamento. Então, eu coloco aqui, total faturado em memória, na memória. Vamos passar agora, então, para a memória, em vez de passar direto para o campo. A variável deve ser criada no escopo global do módulo para que seja lida por qualquer uma das áreas de programação do relatório. Então, aqui está a área global do módulo. Então, DIN, vamos chamar essa variável de TF, total faturado. TF, res, single. Pronto, criada a variável. Agora, podemos criar a programação. A variável TF recebe o valor acumulado de TF mais o valor do faturamento do registro atual. Ao término da seção detalhe, o Axis passa para a área de programação da seção rodapé e diz Acabei a montagem da seção detalhe. O que você quer fazer no rodapé? Manda o Axis pegar o valor da variável e passá-lo para o campo TX total faturado. E depois, passar o valor de 30% da variável TF para o campo TX, lucro, aqui do rodapé. Vamos rodar o relatório. Salvar. Visualizar o relatório. E a história aqui se repete. Registro por registro, o Axis passa pela seção detalhe. E a cada registro, vamos acumulando o valor de faturamento na variável TF. Vai observando os valores. A medida que eu estou passando aqui, liberando a execução do código. Fim da montagem da seção detalhe, o Axis passa para a seção rodapé. Mando que o Axis preencha o campo TXT faturado com o valor da variável TF. E o campo TXT lucro com o valor de 30% do total faturado. Não havendo mais registro, o Axis encerra a montagem da programação e exibe o relatório. Agora, quero lhe mostrar uma técnica de completar uma lista com linhas em branco. Esse projeto é capaz de completar até 25 linhas. Vou selecionar aqui, nessa lista do formulário, 5 registros. Vou mandar abrir o relatório, através do botão. Então, a lista possui 5 registros. E a programação irá completar a lista com mais 20 linhas. Então, eu tenho aqui 5 registros e 20 linhas. Se a lista possuir 9 registros, a programação completa a lista com mais 16 linhas. Imagina que você esteja se perguntando, o que mudou na programação? Na verdade, não mudou nada do que você aprendeu até agora. Vamos abrir o relatório no modo estrutura e verificar a programação. Recapitulando, o Axis passa pela seção Detalhe, registro por registro, e contabiliza o número de registros da seção Detalhe. E guarda esse número na variável RS. Quando a seção Detalhe se encerra, o Axis pula para a área de programação da seção Rodapé. É aqui na seção Rodapé que ocorre a subtração. O total de 25 linhas, subtrai o número do registro de linhas e fornece a quantidade de linhas em branco que deverá aparecer na seção Rodapé. Outra questão que você deve estar se perguntando é como foram criadas essas linhas? Aqui está a resposta. Temos as 25 linhas sobrepostas. E o que o programa faz é mover linha por linha em distâncias padronizadas. O que eu estou fazendo aqui manualmente é o que a programação realiza. Para o layout da seção poder ser ampliado, você tem que alterar a propriedade Pode ampliar da seção do Rodapé para sim. Com esta pouca programação, conseguimos mover as linhas de forma padronizada. Veja, seleciono aqui oito registros. A seção Detalhe vai contabilizando o número de registros e guardando na variável RS. Terminando a montagem da seção Detalhe, o Axis passa para a seção do Rodapé e aqui é feita a conta de quantas linhas devem ser movidas em função do número de registros existentes na página. Neste caso, 25 linhas menos 8 registros. Temos como resultado 17 linhas reposicionadas. Muito simples. Então, o que parecia impossível foi feito com pouquíssima programação. Temos aqui a configuração de um relatório que contém um número maior de seções. A seção Cabeçalho do relatório aparece somente na primeira página. A seção Cabeçalho da página aparece em todas as páginas. A seção Detalhe, a seção Rodapé da página aparece em todas as páginas. E, por fim, a seção Rodapé do relatório que aparece somente na última página. Todas as seções possuem a sua área de programação. E o que eu vou te mostrar aqui é fundamental entender que é a sequência utilizada pelo AXIS para percorrer as áreas de programação. Acompanhe passo a passo a sequência do AXIS para um relatório com duas páginas. A área de programação do Cabeçalho do formulário é a primeira parada do AXIS. Ele diz, estou começando a montagem do relatório. O que você quer fazer no Cabeçalho do relatório? A segunda parada é no Cabeçalho da página. Ele diz, estou posicionado no Cabeçalho da primeira página. O que você quer fazer no Cabeçalho da primeira página? A terceira parada é na seção Detalhe. Estou no primeiro registro da seção Detalhe. O que você quer fazer com o primeiro registro? Terminando a tarefa no primeiro registro, ele se posiciona no segundo registro e diz, agora estou posicionado no segundo registro. O que você quer fazer com o segundo registro? E assim vai até o AXIS identificar que chegou na última linha da página. Então, ele sai da seção Detalhe e se posiciona na seção Rodapé da página e diz, acabei de montar a seção Detalhe da primeira página. O que você quer fazer na seção Rodapé desta primeira página? Concluindo a tarefa, ele se posiciona no Cabeçalho da segunda página e diz, estou iniciando a segunda página. O que você quer fazer na seção Cabeçalho desta segunda página? Vai para a seção Detalhe. Estou posicionado no primeiro registro da segunda página. O que você deseja fazer com este primeiro registro da segunda página? Agora estou posicionado no segundo registro da segunda página. O que você deseja fazer? Terminando a montagem da seção Detalhe da segunda e última página, o AXIS faz uma inversão de prioridade. Ele entra primeiro na área de programação da seção Rodapé do relatório e diz, estou terminando de concluir a última página do relatório. O que você quer fazer na seção Rodapé do relatório? E por último, ele se posiciona na seção Rodapé da página e diz, estou concluindo o relatório. O que você quer fazer na segunda e última página do relatório? Bom, entender esta sequência dos eventos é o pré-requisito para você se tornar um fera na programação de relatórios. Poder interferir momento a momento nos registros, em campos e no layout do relatório é que torna o AXIS, eu me atrevo até a dizer que é o programa mais poderoso do mundo em gerar relatórios. Vou te apresentar mais alguns relatórios e as técnicas simples de programação utilizadas. Este relatório apresenta uma programação que limita em 15 linhas por página. Temos, então, aqui algumas páginas e a exibição de 15 linhas por página. Vamos até a programação e ver como isso foi feito. Usa uma variável chamada linha. É contado o número de registro que vem passando pela seção detalhes. Quando a contagem chega em 15, é acionada a propriedade que força o AXIS a pular de página. O número 2 aqui não corresponde à segunda página, e sim que deve pular de página. Esta é a área de programação do cabeçalho da página do relatório. Quando o AXIS inicia a página seguinte, ele passa por aqui. Sempre que eu ver a troca de página, eu zero a contagem das linhas e aciono a propriedade que força o AXIS a se manter na página. O número 0 aqui determina que ele não deve pular de página. Isso anula o número 2 que foi determinado na seção detalhes para pular de página. Vamos colocar pontos de interrupção para ver por onde ele passa primeiro. Vamos visualizar o relatório. Como nós acabamos de aprender, o AXIS passa primeiro na seção cabeçalho da página. É zerada a variável linha e a propriedade força página é configurada para não pular de página. Agora vai para a seção detalhe e os registros vão sendo contabilizados até chegar ao número de 15. Aí é forçado a pular para a segunda página. Pulando para a segunda página, o AXIS passa pela seção cabeçalho da página e diz Estou na segunda página. O que você quer que eu faça? Zere a contagem dos registros e não pule de página. Passa para a seção detalhe e realiza a contagem dos registros da segunda página. Repetindo assim o processo. Vamos aprender aqui uma técnica de numerar as linhas. Tenho aqui um campo desacoplado que irá receber a numeração. Vamos chamá-lo de TXSEC. Observe como é fácil. O campo TXSEC irá receber o valor TXSEC acumulado, somando-se mais 1. Como o primeiro valor do TXSEC é nulo, precisamos transformá-lo para zero, utilizando a função NZ. Vamos visualizar o relatório. Está aí a numeração. Super simples, não é? Se eu quiser numerar por página, como fica a programação? Você já consegue pensar no que tem que ser feito? Isso! É só zerar o valor de TXSEC quando passar pela seção cabeçalho da próxima página. Então, ele entrou na segunda página, ele passa aqui pela seção cabeçalho da página, e a gente zera o valor acumulado de TXSEC. Vamos ver o resultado. De 1 a 15 na primeira página, de 1 a 15 na segunda página, e por aí vai. Sempre reiniciando a contagem por página. Vamos agora aprender a técnica de impedir que um determinado registro seja impresso. Supondo aqui que eu não queira que o empregado Avelino Sampaio saia nesta lista. Você verá que é muito simples. Basta usarmos duas propriedades do relatório para isso lá na programação. Já até montei os códigos. Se for o Avelino Sampaio, é configurada a propriedade não imprimir na seção para falso. Vamos ver o resultado. Viu aí sem o Avelino. Mas o que aconteceu foi que o layout da seção foi expandido para receber o registro. Temos que formar o Avelino Sampaio. Temos que formar o Avelino Sampaio. Temos que formar o Avelino Sampaio para não expandir o layout. Altero a propriedade mover layout para falso. O excite sub sai da seção impedindo de efetuar os cálculos abaixo. Vamos ver o resultado. Está aí sem o registro Avelino Sampaio. O próximo relatório refere-se ao movimento bancário. Onde se obtém o saldo linha a linha. Valores positivos ficam em azul. Negativos em vermelho. Como tem poucos registros aqui, vou expandir a seção detalhe para obter mais de uma página. E você poder ver um detalhe na programação. Observe que o saldo da última linha da página é 247,56. Veja esse saldo transportado para o cabeçalho da segunda página. O valor final da segunda página transportado para o cabeçalho da terceira página. Será que dessa vez a programação foi complicada? Que nada! Veja, pouquíssimas linhas. Tudo muito simples. Você que tem pouca experiência irá entender perfeitamente. Vejo o pessoal por aí se matando para construir consultas complicadas para obter certas soluções. Que poderiam ser resolvidas com pouquíssima e simples programação, direto no relatório. E há uma outra enorme vantagem, que é o ganho de desempenho do aplicativo. E por último, um presente para você. Trata-se de um olherite completo, feito com as técnicas que você aprendeu aqui. E novamente, foi utilizada uma programação muito simples e com poucas linhas de código. Um colega de fórum que gentilmente me cedeu este relatório para passar adiante. Observe que foi montado em duas vias. Eu havia orientado na época em montar a estrutura toda no rodapé, onde se tem um controle maior sobre o designer. E aí, basta passar os valores da seção detalhe para a seção do rodapé. Observe aqui na seção detalhe, os campos da seção do rodapé recebendo os registros que chegam na seção detalhe. E olha que detalhe importante. Foi configurada a propriedade de mover layout como falsa para impedir a área de seção detalhe de se expandir, já que ela não é utilizada. Sucesso, fique com Deus e até a próxima aula. E aí. E aí. E aí.